Vamos chegar aqui na rua, então. Tá bom, tá bom. Tem um cara de licrópito, pessoal. E esse maluco tá arrumando? Calma aí, Lucas. Eu quero aparecer na self desse maluco aqui, ó. Ah, não. É uma estátua. Ai, que medo. É... 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 Mas... O que... Mas, mas, mas... Feliz Navidad Eu não vou para o Feliz. Eu não fui para o Feliz, amor E o nome é John Cena. Tomou uma jabiraca Porra, tudo isso? E ali ó, já achei um, pau, caralho, pau, pau, acho que eu vou matar um em, quem é a corujona? Você parece que é burro rapaz, eu, não é coruja mano, é uma águia, eu falei errado, é animal, professor, eu acho que me mata, caralho, é duas balas cês não gostou da fota. Ai, nossa, meu Jesus cristo, pau, 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 nossa, ai tem gente aqui, você executou, o Lucque Eu atirei. Eu atirei, só que... Ah, tá. Mas acho que o Felipe também tinha atirado. O Felipe é animal. Se ficar parado, você ia espotado. Não sei se você sabe. Que piada, moleque. Felipe, ele tá... Ele tá lá fora. Senão você vai ser pego pelas costas aí, rapaz. É mentira! Eu acho que eu sei onde ele tá. Sabe não, rapaz. Ih, ou é um cadáver? É eu, eu acho. Acho que eu caí aí. Sei lá. Olha, olha, ninguém vai me achar. É, fica andando aí. Fica andando. Como não ser encontrado? Olha, ele tá chegando aí. Meu Jesus Cristo. Errou! Opa! 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 Ninguém ouviu, ninguém ouviu. 2.000 anos depois. Que isso, gente? Tira aí, não tira. Tanto tempo pra isso. You win! O urso não vai estar lá. Felipe, eu vou sair. Olá, Marilene. Pau, pau. Tô na brinca. Ih, agora eu sou um porco rosa. Nossa, mano. Eu sou muito bom, mano. Mano, não tá além do mapa, hein? Ó, pessoal. Vou falar onde os dois tá, hein? Pode. É pau! Ei. Pode falar onde os dois tá? Vai. Ó. Aqui é vala. Louca. Vamos lá no fundo. Vem! Não sei rir. Eu acho que você não precisa saber onde tá andando, não é verdade, Louca. Nossa, agora eu tenho que correr. Acabou minhas balas, mano. Ué, calma, Louca. Ali. Tem que ser, não é verdade, Louca. Pau! Errei. Verme. Ih, caralho. Vai fora. Vem, vem, vem. Vem com essa sua ideia. Nossa. Não, Louca. Ele tem Trabuco ainda. Ele tem Trabuco ainda. É, eu sou bem macho. Pau! Ele errou, ele errou. Eu sei, eu sei. Ele tem outro tiro. Marcar ele, velho. Errou! Errou de novo. Corre, velho. Não, vem. Vamos su... Vamos suco. Vem. 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 Ai, cara. Ah, não, eu morri. Vem. Verme. Cuidado, Nando. And your ass. Onde eu tô? Cuidado que ele tem a vantagem. Ele nunca vai me achar. Você tá espotado, Nando, animal. O que? Babacoara! Anderson, o que é louco mesmo? Eu tava ligado, cara. Errou. Cadê o machado, animal? O que é burro, cara? Que loucura. O machado. Como combater a dengue, pessoal. Olha só. Olha só. O tutorial exclusivo. É o bicho é o mesmo. Jabireca. E aí